Já pensou se você trombasse com o adulto Neymar, qual seria a tua reação, meu mano? Eu, por exemplo, se encontrasse o Neymar por aí, eu já ia mandar o papo reto. Volta logo pro meu Santos Neymarzinho, porque o bagulho tá complicado. E olha só o que aconteceu. No final de semana, o Travis Scott, rapper famosão e um dos nomes mais conceituados na indústria da música mundial, esse cara encontrou com o nosso craque brasileiro, o Neymar Jr., lá numa balada top em Mônaco, aquele principado lá perto da França. O evento que contou com uma apresentação do rapper, em determinado momento da festa, Travis encontrou e foi flagrado chacoalhando o brasileiro Neymar. O rapper se mostrou empolgado ao encontrar o atleta do PSG. E a reação inusitada dele viralizou nas redes sociais, meu parça. O mano simplesmente ficou maluco. Eu quero saber qual seria a tua reação se você trombasse com o rapper ou com o jogador. Conclusão de tudo isso, meu parceiro, é que o Neymar é gigante, e às vezes nem os brasileiros percebem isso. Mas a reação de Travis Scott comprovou...